Olá pessoal do canal, estamos aqui mais uma vez na obra, quero mostrar aqui o apartamento que eu estou trabalhando, aqui apartamento é na forma, tem que remendar aqui a forma deixa tudo mal feito, tem que remendar tudo para poder rebotar com os gestos, para ir concreto para o prédio, os paredes são todos no concreto, olha aí ó é na forma, monta a forma, monta a forma, olha lá, estica o creme, aí estudo, bota a ferragem com o creme, agora essa forma é muito empenada, fica tudo troncha, olha os peneiros aqui se dá mal né, para aprumar, tem que aprumar, tudo na massa, tem que ir tudo troncha, tampar com esses buracos, aqui ó, buraco para tapar, ele deixa tudo mal feito, vou ajeitar tudo, depois vem o reboco com o gesso, tudo rebocado no gesso, vem a cerâmica do piso, vai revestir o cérebro, então fica bonito, é isso aí, aqui é o Pina, aqui é o Pina, os prédios ali ó, a visão, os prédios do Pina, Recife, Pernambuco, eu estou fazendo esse aqui ó, remedando tudo, é isso aí pessoal, quero agradecer a todos pelos 62 inscritos já, 62, a meta é chegar a 500 inscritos esse ano, é a meta que eu estou tentando, chegar a 500 inscritos esse ano, e quando chegar aos 15 inscritos haverá o sorteio, vou sortear uma gaiola, e a camisa do canal, quando estiver perto eu vou pegar, fazer um vídeo para todos mandarem o contato, do WhatsApp e eu realizar o sorteio dos 500 inscritos, valeu, obrigado a todos pelos 62 inscritos, agradeço a todos, a todos, ali a obra, o instante foi o prédio agora, antigamente era 5 anos para levantar, agora deu um mês, ainda deu um mês isso aí, o instante sobe ó, todo montado na forma ali ó, tem a máquina que é chamada Nigro essa máquina aí ó, para levantar as placas, e aí sai montando as placas, montando e os tantos sobe, muito liseiro, é isso aí, valeu, até a próxima, valeu, fui! Tchau! Tchau! Tchau!